Quem deixa animais soltos nas ruas aqui do município de Rolim de Moura corre o risco de ter o seu animal capturado de acordo com as informações Isso porque a partir da próxima semana o Centro de Controle de Zoonoses reiniciará o trabalho de captura de animais nas ruas do município A população há muito tempo que vem reclamando e questionando e cobrando realmente que isso aconteça aqui no município de Rolim de Moura porque os animais nas ruas têm bagunçado as lixeiras e até mesmo colocando em risco a segurança no trânsito De acordo com a legislação, se alguma pessoa deixar o animal na rua, ele é capturado O animal fica disponível 48 horas O proprietário paga uma taxa estabelecida pela legislação municipal e leva o animal de volta para casa, passando o prazo de 48 horas O animal vai para a fila de adoção e quem pretende adotar tem que pagar uma taxa Caso ninguém adote, o passo seguinte é a doação que é entregue a quem se propõe a cuidar do animal sem nenhum custo A captura dos animais é amparada pela legislação federal, estadual e municipal e tem por objetivo evitar acidentes, transmissão de doenças, agressão dos animais para com as pessoas evitar o nível de contaminação entre os animais e seres humanos É importante que o trabalho é realizado, embasado nos protocolos de saúde pública De acordo com a coordenadora do centro de zoonoses, os animais que forem capturados e ficarem no local serão castrados pelos médicos veterinários do órgão e assim evitar a reprodução descontrolada O Neide ainda ressalta que a captura dos animais estava suspensa por falta de veículo Mas o problema foi solucionado para que o trabalho seja feito de forma contínua De acordo com as informações, na próxima semana, agora, na próxima segunda-feira a captura dos animais volta-se ao normal aqui no município de Rolim de Moura Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV